Música Na faixa de Gaza, som me bomba, na guerra é tudo ou nada Para é a chitânio no pente, coletear, provar de bala Esses são os relíquias, que relata a vivência dos cria Enquanto os playboy pagam de favela Só porque é o preferido das mina, se liga a modinha Enquanto lutamos contra a opressão, eles ernam fortuna e cheiram clarinha Mal dá pra acreditar nessa realidade maldita, ou melhor, mal vista Porque no bairro dos boy eles tem proteção e na quebrada o inimigo é a própria polícia Tá foda até pra curtir o bailão no fim de semana Eu mandei uma grão, polícia invade, vizinha reclama Mal sabe ela que essa é a nossa distração, depois de trampar na semana A favela merece diversão Aí parceiro, parceira, nossa vitória vai chegar E pra quem desacreditou, nós vai botar pra quebrar Ou imagina eu de Megane, ou de mil e cem Invadindo os bailes, não vai ter pra ninguém Nosso bonde é assim que vai É euro, dólar e nota de cem Mas aí menor, mó saudade de quando era criança Esbica-pipa, solta-pião, fez parte da minha infância Brincando na rua, esconde-esconde pra mim, acharam sufoco Mas sempre fui desenrolada, era um, dois, três e salvei todos Mas quando cê é de quebrada, tem que se acostumar a péssima estrutura, alagamento enchente E esses agentes que nem tratam a gente como gente Mas tá suave, nem tudo é pesadelo Foda mesmo é ver os meus entrando pro crime E sua rainha em desespero O que leva o menino à vida do crime Falta de opção, uma grande ilusão Plantando na boca pra vir a patrão Meritocracia é o caralho Quando os meus teve chance nem de viver Antes dos dezoito já ganha estimativa de vida Vai ser preso ou vai morrer falando nisso Lembra daqueles menores que só queria curtir o bailão E foram assassinados Pura violência, tiros e na confusão foram pisoteados Pros responsáveis não teve consequência Mas eu irei lutar por nós E se hoje mortos não falam mais Eu serei a vossa voz Mas é só família pobre que se entristece Porque antes de invadir eles escolhem o CEP A classe e a cor da pele Eu quero a favela no topo Os mano, as mina e as monas se amando Eu tô cansada de ver as minhas chorando Tô aqui pra representar as mina E falar da luta que a gente sofre todos os dias A luta que ainda vamos ganhar E no fim disso tudo Eu ainda vou escutar Deixa elas passar Deixa elas passar Essa é a mina zica da balada Olha como a novinha tá Deixa elas passar Deixa elas passar Camarote já tá reservado Esqui, Red Bull, elas mandam buscar Hoje é nóis Amanhã é nóis de novo Aê quebrada Eu tô aqui pra te representar Pode avisar lá Que é nóis que tá Red Bull Vai lá, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá Aê quebrada Aê quebrada Aê quebrada